Vamos ler o primeiro salmo, coloquemos de pé. Você abriu no meio do livro dos salmos, né? Livro dos salmos, salmo primeiro. Como o nosso tempo é escasso, eu vou estudar com vocês só a metade do salmo. Então nós vamos ler só o versículo de 1 ao 3. Salmo primeiro, de 1 a 3. Quem encontrou o texto, diga amém. Então vamos ler o texto da palavra do Senhor nessa manhã. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai, exalta Cristo nessa mensagem. Pai, eu quero ser como esse homem, Deus. Pai, cada dia da minha vida. E, ó Deus, teu povo que aqui está também. Ó Deus, fala a nossa alma. Deus, abençoa os nossos corações. Deus, que essa meditação na tua palavra nessa manhã nos anime. Obrigado porque o Senhor resolveu abrir o livro de orações da Bíblia. Ó Deus, num salmo em que o Senhor nos tira do dia a dia da vida comum, no qual nós estamos no caminho, para dizer que a oração, a vida de oração, não contraria a vida normal de quem marcha no caminho de Deus rumo aos céus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós queremos dizer para o Senhor que nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da Terra, porque temos Jesus no coração. Ó Deus, toma a nossa vida aqui, perdoa os nossos pecados, como teus servos já oraram, exalta Cristo nessa mensagem, e dá-nos, Deus, uma atitude de louvor. Eu, enquanto prego, meus irmãos, enquanto ouvem, que tudo façamos em adoração. Nós te bendizemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre fui apaixonado pelos salmos. Os salmos, amados irmãos, são a resposta do homem, a revelação de Deus, mas de maneira inspirada por Deus. Você pega o Pentateuco, ele tem cinco livros. Você pega os salmos, amados irmãos, ele tem cinco livros. Então, amado irmão, é a resposta do salmista, inspirado pelo Espírito Santo, a revelação de Deus na sua vida diária. O livro dos salmos é um livro precioso, é o livro dos cânticos, é o livro da adoração, amados irmãos, é o livro de orações. João Calvino dizia que os salmos, eles revelam a anatomia da nossa alma. E Lutero, amados irmãos, tinha grande paixão pelos salmos. E quando, amados irmãos, eu tive a alegria de chegar no seminário em São Paulo, eu fui trabalhar na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos como seminarista, e eu já amava esse salmo muito, mas eles cantavam uma música que dizia assim, Bem-aventurado o homem que não anda. Quem sabe cante comigo, vamos lá? Segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada, pode olhar no salmo pra cantar, meu filho. Junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, E aí, irmãos, eu fui ter aula de homilética no seminário. Aí eu tinha que entregar o primeiro sermão escrito. E eu apaixonado. O meu primeiro sermão de prova no seminário foi do salmo primeiro, na matéria de homilética. E aí, irmãos, de lá pra cá, eu sempre amei o livro dos salmos, e esse salmo não me deixou. Ele é a porta de entrada do livro dos salmos. E é muito interessante que, na porta de entrada do livro da meditação, você encontre o justo no caminho para o céu e o ímpio no caminho para o inferno. Amados amigos e irmãos, eu queria expor o salmo todo, mas o nosso tempo é zíguo. Eu vou ficar aqui, amado irmão, com esse homem do salmo primeiro, versículo de 1 a 3, que o texto diz que é bem-aventurado. A ideia dessa palavra significa próspero, significa feliz, significa abençoado, significa satisfeitíssimo. E um judeu messiânico dos tempos modernos traduziu essa palavra, ashrê, como, amado amigo e irmão, marche, porque o judeu é peregrino no deserto. E bem-aventurado é aquele que marcha, aquele que avança, aquele que segue adiante. O nosso texto, nessa manhã, nos apresenta, irmãos, o retrato de um homem feliz. E a primeira verdade que o texto nos diz é o seguinte, é que o homem feliz rejeita as más influências. O homem feliz rejeita as más influências. Vamos ler, amados irmãos, o versículo primeiro? Vamos lá? Todos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, amados irmãos, pinta para nós esse homem bem-aventurado, que no final do salmo é chamado de justo, que é conhecido pelo Senhor, e amado pelo Senhor, e salvo pela graça do Senhor, que faz parte do povo da aliança. O texto nos diz que esse homem, que é salvo pela graça de Deus, ele rejeita as más influências na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele nos dá a figura de um homem em todos os movimentos da sua vida, amado irmão. E isso vem nos trazer a ideia de que o justo, o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que faz parte do povo da aliança, rejeita a influência do mundo, do pecado, do diabo, em todas as áreas da sua vida. O texto diz, ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não ouve um conselho ímpio e vai andando no caminho e marchando em direção ao pecado longe de Deus. Mas mais do que isso, diz o texto, ele não se detém no caminho dos pecadores. É óbvio, irmão, que mesmo sendo justos, eu e você, vamos tropeçar. Nós somos pecadores redimidos, mas ainda não somos pecadores glorificados. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que você não vai parar numa vida de pecado. Ainda que você tropece, você vai confessar, você vai se arrepender, o senhor vai perdoar o seu pecado, vai te purificar, e você não vai viver parado no caminho dos pecadores. Se alguém esteve na igreja e escolheu viver no caminho dos pecadores, nunca foi crente, foi menos de igreja. Porque o verdadeiro regenerado não tem o pecado como regra da sua vida. O pecado na sua vida é um acidente. Mas o texto diz que, além de não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, amado irmão, este homem não se assenta. Ele não confabula, amados irmãos, na roda dos escarnecedores. Ele não fica ali sentado, amado irmão, zombando daqueles irmãos que não pertencem a Deus. Ele não se senta na roda dos escarnecedores, irmão. Ele não fica ali compartilhando e comungando com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que zombam do povo de Deus, com aqueles que desonram o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente se senta com alguém, amado irmão, isso é comunhão. Essa semana lá em casa, não está doendo para mim passar nada para frente, não, mas essa semana lá em casa, Cleozinha vendeu a mesa. A mesa doeu, irmãos. Porque a mesa foi lugar onde a gente sentou com muita gente. Foi lugar onde a gente orou com muita gente. Foi lugar onde a gente discipulou muita gente. Foi lugar onde a gente comeu comidas muito gostosas. Foi lugar onde a gente orou junto. Foi lugar, amado irmão, onde foram celebrados os aniversários dos filhos. Foi lugar onde a gente orou com discípulos que são pastores hoje. Na verdade, com gente, o que a gente precisa de comunhão. Mas o crente não vai ter comunhão com quem vive escarnecendo e zombando de Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é muito sério, irmãos. Cadê os adolescentes? Levanta aí a mão, adolescente. Isso é muito triste. Mas quando eu era adolescente, eu vim para Brasília e no primeiro ano eu me afastei dos caminhos do Senhor. E aí eu estava com a galera sentada numa pizzaria lá na Zanorte e passaram os crentes de Bíblia debaixo do braço, aqueles assembleanos que carregavam a Bíblia assim, debaixo do sovaco mesmo. E aí os camaradas começaram a zoar com os crentes. E aí eu sentado ali, eu falei assim, Deus, eu não sou daqui. Eu não pertenço. Eu falei assim, Deus, eu estou sentado na roda dos escarnecedores. Eu dei um tapa na mesa e falei assim, pare de falar mal dos crentes. Eles sentam com Deus, eles sentam com Jesus. Mas eu não tinha que estar sentado ali. Jovem, não espere isso acontecer com você. Não se aceite na roda dos escarnecedores. Um homem irmão que foi criado na casa de um homem segundo o coração de Deus, mas que andou no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos escarnecedores, foi Aminon, o filho mais velho de Davi. Preferido do coração de seu pai para o reinado, Aminon foi preparado para ser o sucessor de Davi, meus queridos irmãos. Mas Davi teve um sério problema, mesmo sendo um santo homem de Deus, que foi um polígamo. E ele se casou com uma das mulheres mais lindas daqueles dias, chamada Maaca, filho do rei de Jesus. E eles tiveram um filho chamado Absalão, que era o homem mais celebrado de Israel, e uma filha, que era a mulher mais linda de Israel, chamada Tamar. E Aminon se apaixonou, literalmente, por sua meio-irmã. E ele começou a se deprimir, porque ele sabia que seu pai não adaria, porque era sua meio-irmã. E ele começou a ficar tão deprimido e começou a emagrecer. E ele tinha um primo palaciano, um filho de Siméia, irmão de Davi, cujo nome é Jonadab. E Jonadab, muito sagaz, começou a olhar para Aminon e falou assim, O que você tem, filho do rei? Você está magro demais. Você anda triste, deprimido. E começou a vasculhar a vida de Aminon, e Aminon não aguentou, abriu o coração. Cuidado, jovem, com quem você abre o seu coração. E não é só jovem, não. Cuidado, velho, com quem você abre o seu coração. E, de repente, irmãos, Aminon contou que estava apaixonado por sua meio-irmã Tamar. E Jonadab, então, deu o conselho dos ímpios. Falou, finge que está doente, seu pai vai vir te visitar. Peça seu pai para mandar Tamar cozinhar os bolos para você. Quando ela vier, você a toma de assalto e a possui. E Aminon armou o estratagema, fingiu de doente, ele já estava magro. Pediu para Davi mandar sua meio-irmã cozinhar os bolos. Quando ela chegou na casa dele, ele mandou sair todo mundo. E ele, amados irmãos, partiu para cima dela e a estuprou. Rasgou sua linda veste de princesa, amado amigo e irmão. E quando, depois de havê-la estuprado, ele a rejeitou e ela disse, você não pode fazer assim, Israel. Agora você vai ter que casar comigo. E ele mandou seus guardas expulsarem. E ela jogou cinza sobre a cabeça e saiu chorando, amado irmão, nas ruas de Israel. Davi ficou sabendo disso, irmãos, e não fez nada. Aminon andou no caminho, no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e tinha como seu melhor amigo o seu primo escarnecedor. Depois de um tempo, Absalão, irmão dela, irmão legítimo, arma, amados irmãos, um dia para tosquear suas ovelhas, chama, se permite, pede ao rei para levar todos os seus irmãos e fala para um dos seus servos, quando Aminon tiver tomado todas, mete a faca no bucho dele. Língua de nordestina, né? E eu sou o responsável por esse negócio. E assim eles fizeram e os filhos do rei voltaram chorando. E Absalão fugiu. Amado amigo e irmão, veja bem o que dá o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Ainda que você esteja na igreja, seja filho de crente, esse homem era filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você pode ser filho de presbítero, filho de pastor, se você anda no conselho dos ímpios, se você se detém no caminho dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, o caminho da sua vida será a ruína. Infelicidade, tristeza, decepção. E se você não crê em Jesus, por fim, o próprio inferno. Você tem andado no conselho dos ímpios. Você tem parado no caminho dos pecadores. Você se senta na roda de quem zomba de Deus. De quem zomba da fé. De quem zomba do povo de Deus. De quem se corrompe nesse país. Meu irmão, o retrato do homem feliz nos mostra que feliz para Deus é aquele que rejeita as más influências. Que Deus faça de nós homens e mulheres que porque foram salvos por graça e crêem em Jesus, vivem uma vida santa e rejeitam as más influências em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. É o retrato do homem feliz. Olha para essa foto. Será a sua foto? Amém, príncipe. Glória a Deus. Ou princesa. Não sei, não estou vendo quem é. Mas amém. Louvado seja Deus. Mas o retrato do homem feliz, querido amigo e irmão, e serve para a mulher feliz, também nos mostra que o homem feliz ou a mulher feliz, além de rejeitar as más influências, recebe a santa influência. O homem feliz, além de rejeitar a má influência, ele recebe a santa influência. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 2. Eu lerei uma vez a igreja, a segunda vez. Antes tem o seu prazer, antes o seu prazer está na lei do Senhor. e na sua lei medita de dia e de noite. Você. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Amado amigo e irmão, o texto nos diz que esse homem feliz, além de rejeitar a má influência, ele recebe a santa influência. E o texto começa dizendo que ele tem um prazer, que ele tem um deleite, que ele tem uma alegria. E o prazer dele, amado irmão, é a lei do Senhor. A palavra amado irmão, no hebraico, é torá, que vem do verbo hebraico, que assar, que significa lançar. Então, amado irmão, o torá é o caminho lançado por Deus, traçado, a direção de Deus para a nossa vida. E o texto diz para nós que esse homem tem prazer, tem deleite, tem júbilo, tem alegria, na lei do Senhor. Ele se deleita, ele é feliz, ele se refestela, amado amigo e irmão, da palavra de Deus. Ele tem prazer em ler a palavra. Ele tem prazer em guardá-la no coração e na mente. Ele tem prazer em vivê-la. Ele tem prazer em proclamá-la. Porque ele sabe, amado amigo e irmão, que Deus se revela a ele na palavra. E se ele quiser conhecer a Deus e andar com Deus, ele vai ter que ter prazer na lei do Senhor. Mas aí o texto diz mais, como ele recebe essa santa influência? Diz o texto, que ele medita na sua lei de dia e de noite. Amado irmão, esse verbo aqui para meditar é muito interessante. Ele serve, amado irmão, ele pode ser traduzido como murmurar. Então, talvez você ache que, se ele medita, você achar assim, vou ficar pensando, vou meditar. Hum, meu canto do versículo. Não é assim. Ainda que os puritanos separassem tempo, sim, para pensar no versículo e meditar no versículo e aplicar na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, certo? E em todos os aspectos do seu pensamento, dos seus sentimentos, da sua vida. Eles gastavam tempo ruminando a palavra. Mas a ideia do verbo aqui é murmurar. É alguém que memorizou a palavra de manhã e fica murmurando, 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 repetindo aquele versículo. Mas eu estava lendo um comentário de Peterson sobre esse texto e eu achei o máximo porque Peterson é um grande hebraísta e ele diz que esse texto também pode ser traduzido como rugir. E Isaías, em um capítulo, amado irmão, em um versículo do seu livro, ele usa esse verbo meditar para falar do rugir do leão diante da sua presa. Então, meditar é você ficar ali murmurando, mas é você rugir a palavra de Deus. É você gemer a palavra de Deus dentro do seu peito. É você ruminar, é aquele mesmo ruminar. Lembra do boi que ele come, 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 joga lá dentro, depois volta, mastiga de novo. É assim, você vai meditando, mastigando, rugindo, ruminando a palavra de Deus. Irmão, esse verbo é tão interessante, ele envolve tanta concentração que no Salmo 2 ele é traduzido para aqueles que tramam contra o ungido do Senhor, amado irmão. É o mesmo verbo. Isso significa que para receber a santa influência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a palavra no coração, eu tenho que meditar nela na minha mente, mas eu tenho que murmurar a palavra de Deus. Você já parou para ficar assim, repetindo, 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 repetindo a lei de Deus? Irmãos, eu me lembro quando eu tive um avivamento na adolescência depois desse primeiro ano em Brasília e eu ia para casa e meu pai não era crente e aí ele ficava doido e falava, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho porque às vezes eu tinha o prazer de ir ao pastor Camargo à noite para o quarto e ia ler minha Bíblia e ficava ali de joelhos e aí ia repetindo o versículo e orando os versículos de joelho e meio que murmurando, eu não sabia nem que expressão do texto era essa, mas era isso que eu tinha alegria de fazer e de repente eu dormia em cima dos meus joelhos, irmão, duas horas da manhã ele chegava da rua das farras e falava assim, fizeram uma lavagem cerebral no meu filho e muitas vezes ele me via ali mexendo a boca sem falar nada e eu falava assim, está doido, está doido, eu falei, pai, não estou doido, eu estou murmurando a palavra de Deus, que bênção maravilhosa é poder, irmão, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. eu não sei se você já ouviu falar do pastor Felipe Jacó Henrique, mas o reverendo Felipe Jacó Henrique, ele tinha uma tese, ele dizia o seguinte, ele era um homem de Deus, um pregador da palavra e ele ensinou para os filhos dele fazerem o seguinte, todo dia, depois do momento devocional deles, eles tinham que decorar um versículo do Salmo 119 e aí eles tinham que começar a repetir aquele versículo do Salmo 119 durante o dia inteiro, aí na hora do almoço ele vinha para casa, perguntava para todo mundo, todo mundo repetia e aí eles iam pensando naquele versículo do Salmo 119 no final do dia o reverendo Felipe Jacó Henrique reunia todos os seus meninos e todo mundo falava o Salmo, o versículo do Salmo 119 e ele falava assim, façam isso de maneira que vocês vão meditar no Salmo 119 inteiro duas vezes por ano e ele é maravilhoso porque ele é o Salmo da palavra de Deus, só tem dois versículos das centenas de versículos que há nele, amado amigo e irmão que não falam diretamente usam o termo da palavra de Deus, irmão, reverendo Felipe Jacó Henrique fez isso e esse negócio deu tão certo que o filho dele resolveu ser um pastor, um pregador e mais do que isso escreveu um comentário da Bíblia inteira o nome do filho dele é Mateus Henrique e se você e não é o nosso Mateus Henrique aqui não, tá? seu irmão Letícia mas pode ser, né? o nome dele é Matthew Henry em inglês que escreveu um comentário inteiro da Bíblia versículo por versículo pregou de maneira escrita na Bíblia inteira e hoje nós pastores vamos preparar nossos irmãos e vamos lá ver o que que Matthew Henry estudou por que que ele fez isso? porque o pai dele ensinou desde pequeno a meditar na palavra o tempo todo irmãos se nós queremos ver nossos filhos aos pés da cruz nós temos que ensinar que meditem na palavra se nós amados irmãos queremos ver nossa família servindo ao Deus nós temos que ter a prática da meditação na nossa vida diária mas mais do que isso amados amigos e irmãos nós temos que ter a prática de fazer o culto doméstico e meditarmos na palavra de Deus irmãos isso é maravilhoso demais irmãos a vida aqui em Brasília é muito corrida pra quem tem muito menino é difícil mas vou contar o testemunho pra você estou fazendo lá em casa da seguinte maneira eu levo os meninos pra escola todo dia quando a Dani acorda a mamãe vai conosco é cedinho a gente entra mais cedo no carro e eu escolhi um devocional precioso irmãos e a gente senta ali do pastor Arivaldo de São Paulo e a gente senta ali irmãos e a gente canta no carro a gente ora e aí a gente lê a pregação daquele devocional irmãos na quarta-feira eles leram o versículo que flechou meu coração eu já tinha pregado um texto maior e eu falei que coisa maravilhosa vim pra casa preparei o sermão o sermão que eu preguei na quarta falando que Deus é um Deus incomparável veio da nossa meditação de manhã irmãos que me abençoou de maneira maravilhosa aí termina a meditação Davi ora Isabel ora e quando dá tempo eu oro a gente faz isso tudo irmãos em meia hora até chegar no Mackenzie o dia começa diferente é bom demais você também pode fazer o que você não faz medita na lei do senhor tenha prazer na lei do senhor isso vai fazer toda a diferença na sua vida na sua casa no seu coração amém meu irmão mas eu falei que ia pregar os três primeiros para não demorar muito então não adianta demorar muito o texto nos diz aqui apresentando o retrato do homem feliz eu quero lhe perguntar você é um homem feliz? quero lhe perguntar você é um homem feliz? minha irmã a senhora é uma mulher feliz? você é um jovem feliz? um adolescente feliz? o texto nos diz que o retrato do homem feliz é que ele rejeita as más influências recebe a santa influência mas reside na santa presença o homem feliz rejeita as más influências recebe a santa influência e reside na santa presença versículo de número 3 você pode ler pra mim? vamos lá um, dois, três ele é irmão, esse salmo alguns autores acreditam que provavelmente foi composto na Babilônia e a Babilônia era diferente das terras judaicas as terras judaicas tinham morro tinham descida tinha mar tinha floresta tinha neve no norte a Babilônia era meio reta e pra produzir um pouco mais os tecnológicos da Babilônia naqueles dias os engenheiros da terra eles resolveram abrir canais no rio principal que cortava a Babilônia pra expandir o terreno de cultivo e o judeu ficava angustiado não queria nem cantar o cântico do senhor naquela terra estranha mas naquela terra seca distante de repente ele olhava pra aquelas águas sendo estendidas e observava as árvores plantadas junto àquelas águas e de repente então o senhor dá inspiração ao salmista pra nos dizer que o crente que aquele que é salvo pela graça e é considerado justo não porque tem justiça própria mas porque é justificado pela graça mediante a fé ele é como uma árvore o salmista olhou pra árvore na terra seca na terra que não tem muita coisa mas como é a árvore plantada junto à corrente das águas o texto diz pra nós que ela chega na estação certa ela vai frutificar no devido o tempo dá o seu fruto e no lugar seco sabe o que acontece a sua folha não murcha ela vai dar um fruto gostoso e ela diz que esse homem é assim tudo o que ele faz será bem sucedido amado irmão qual é a corrente das águas da qual eu e você somos plantados Jesus lá em João 7 37 a 39 no último dia da festa dos tabernáculos quando o sacerdote amado irmão encheu de água e foi cantando na rua cheio de alegria e chegou do lado do tanque de siloé e virou a sua água no último dia o grande dia da festa Jesus no meio da multidão se levanta e diz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva e ele falou isso amados irmãos sobre o Espírito Santo que não tinha sido dado porque ele ainda não tinha sido glorificado mas amado irmão a Bíblia quando fala de rio de vida simboliza irmão a presença do Espírito Santo na nossa vida e a Bíblia diz que quando um homem como eu ou uma jovem como Alexia crer no senhor como diz a escritura o seu peito vai virar uma fonte e vai sair um rio desse peito que vai inundar todo mundo que vai passar perto e o nome desse rio diz o texto é o Espírito Santo meu irmão a árvore plantada junto a corrente das águas é o justo plantado na presença de Deus irmão ainda que ele viva num grande deserto irmão a folha dele continua verde e ainda que ele viva dias difíceis dias de crise dias de crise financeira como há no país dias de crise relacional dias nos quais nós vemos pessoas que enganaram a nação sendo pegas em roubos amados amigos e irmãos absurdos diante dos nossos olhos mas o justo ele não perde o viço ele não perde o vigor ele não perde a bênção porque ele está plantado no rio do espírito do senhor ontem eu recebido a Juliana lá da missão além um vídeo muito interessante contando de uma moça de um país muçulmano que tinha uma amiga cristã que dava a bíblia para ela que evangelizava e ela tinha ouvido falar de Jesus mas estava rejeitando não queria saber e aí o pai dela que era um homem muito rico eles eram três irmãos mas o pai dela tinha muitas lojas o pai dela estava obrigando ela a casar com um velho cujo filho mais novo dele era mais velho que ela o velho já tinha três esposas ela seria a quarta e ela foi falar com o pai que não queria casar com aquele velho e o pai se irritou e pegou uma cadeira e mandou na cabeça dela estava o pai e a esposa mais nova do pai e o pai achou que ela tinha morrido não falou nada para ninguém botou ela dentro de um saco levou ela para um lugar distante e jogou ela dentro de um poço e ela acordou naquele lugar desesperada e ela começou a orar começou a orar e ela se lembrou do Jesus da amiga dela e ela disse que naquele momento irmãos a experiência dela a regra é a bíblia mas diz que o próprio senhor apareceu para ela e ela creu no senhor Jesus e Deus atirou de dentro daquele poço e ela estava num lugar desértico e daqui a um tempo parou um carro com missionários e os missionários disseram para ela que eles foram para ali porque o senhor mandou eles irem para ali que ia ter uma serva do senhor Jesus lá e ela creu no senhor Jesus e foi trabalhar numa fazenda onde mulheres cristãs plantavam e colhiam flores naquele país onde muçulmanas convertidas eram assassinadas mas que bom irmão que naquele momento o senhor jogou aquela mulher num buraco e mesmo num buraco com seu pai tendo querido assassiná-la ela pôde florescer porque o senhor plantou o coração dela no rio de água viva do Espírito Santo de Deus onde está plantado o seu coração eu quero lhe perguntar meu irmão cristianismo não é só teoria óbvio que a teoria e da melhor mas cristianismo irmão é relacionamento com a pessoa mais maravilhosa do universo a pessoa do filho de Deus cristianismo é relacionamento com um ser que subsiste em três pessoas Deus pai filho espírito santo por meio da mediação do filho e por meio da graça do espírito santo que traz a graça da salvação do filho para o nosso coração eu quero lhe perguntar você creu em Jesus já como seu senhor e salvador irmão ele diz que quem crê nele como diz a escritura do seu interior fluirá um rio de água viva não adianta crer preste atenção aqui em mim que Jesus é um bom mestre não adianta crer que Jesus é um bom filósofo não adianta crer que Jesus é um mediador fraquinho ele disse assim ó eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim ele diz que ele é o único caminho a única verdade na qual devemos crer a única vida que podemos receber mais do que isso o apóstolo Paulo abre aí na sua bíblia se quiser diz em 2 Timóteo 2.5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens não há outro mediador há um só e qualquer um que se diga mediador se Jesus diz que é mediador está usurpando o lugar de Deus então se você quer se relacionar com Deus o único meio é Jesus como você crê em Jesus você crê nele como a escritura diz você tem um relacionamento vivo e pessoal com ele meu irmão o texto está dizendo que a gente vai florescer ainda no dia da crise financeira no dia da luta quando a gente tem o Senhor na nossa vida quando a gente lê a bíblia o Espírito Santo fala conosco quando a gente é cheio do Espírito Santo eu quero perguntar para você crente da IPG2 você ora? você fala com o Senhor todos os dias? você tem uma percepção real da presença do Senhor na sua vida? ou você é um religioso que vem aqui todo domingo que gosta de doutrina calvinista porque é a melhor que tem mesmo vamos falar a verdade eu não estou falando para o soberbo porque não é mérito meu é graça se você crê em sua doutrina é graça porque por você você seria arminiano e ia fazer tudo errado a vida inteira mas você isso aí é graça meu irmão não tem jeito não então quero lhe dizer o seguinte você conhece o Senhor? meu irmão nessa manhã o Senhor está te chamando para uma vida de comunhão com Ele por que você nunca se levanta desses problemas? por que você nunca vence essa tentação? há 15 anos você está caindo no mesmo pecado toda semana misericórdia talvez você está seco você vê a igreja mas você é mútuo você não lê a palavra você não tem comunhão com o Senhor seu peito não queima quando você ouve a palavra talvez é porque você está no meio do povo de Deus mas não foi plantado ainda nas presenças do rio de água viva quando eu era moço uma das músicas que eu mais gostava na igreja estou deixando de ser moço também era uma dos vencedores que dizia assim faz-me chegar aos teus rios Senhor vou cantar as três em uma só faz-me beber dos teus rios Senhor faz-me viver nos teus rios Senhor faz-me chegar faz-me beber faz-me o Senhor tem uma vida abundante para você o Senhor tem uma vida de alegria para você o Senhor tem uma vida de júbilo para você o que você está esperando para ficar plantadinho junto aos rios de água viva o que você está esperando para viver murmurando a escritura o dia inteiro o que você está esperando para rejeitar essa vida maldita de pecado e viver como quem crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador que Deus faça de você a pessoa mais feliz da terra amém meu irmão se você está deprimido que o Senhor te tire da depressão em nome de Jesus que amado irmão se o inimigo vier te assaltar e tentar te entristecer te deprimir você fala daqui sai daqui diabo Lutero fazia assim irmão quando ele sentia que o diabo vinha aprimir ele falava assim sai daqui sou batizado e falava desse jeito sai daqui sou batizado pertenço a Jesus eu estou dando uma passada na história da reforma vou pregar uns 300 cursos de reforma no Tocantins no Pará em vários lugares representando a nossa denominação então eu estou voltando a estudar isso eu li ontem achei o máximo Lutero sentindo as tentações do diabo assim sai que eu pertenço eu sou batizado eu sou batizado eu tenho que falar assim irmão quando o diabo vinha sai daqui sou batizado sou de Jesus eu não vou deixar a tristeza dominar meu coração rejeite a má influência receba a santa influência resida na santa presença que você seja um homem bem-aventurado que você seja uma mulher bem-aventurada em nome de Jesus para a glória de Jesus amém vamos orar certo mas antes eu quero dar as boas-vindas ao Felipe Adeine fique de pé aí Felipe Adeine antes que eu ore né cadê o Anthony está ali dentro né foi batizado lá em São Paulo eles são nossos agora estão morando lá em São Carlos lá na cidade onde o Eliseu estudou né cidade boa bem-vindo viu Felipe bem-vindo Adeine cadê a Ayla a Ayla minha filha fica de pé minha filha Deus abençoe bom demais ter vocês aqui Deus abençoe ricamente vamos orar irmãos essa manhã quero convidar você a ficar de pé você ouviu essa palavra dizer eu preciso ser essa pessoa feliz talvez eu não sou feliz porque eu estou colocando alegria no meu dinheiro eu estou colocando alegria no meu sucesso eu estou colocando alegria no meu nome eu estou colocando alegria no meu cônjuge mas hoje o senhor está me ensinando que feliz é aquele que é justificado que rejeita as más influências que recebe a santa influência que reside na santa presença Ana Cláudia você vai orar filho tá bom depois que a Ana orar eu vou orar e o pastor Camargo em pé trabenço vamos fazer assim vamos lá leva o microfone Ana Cláudia para mim levanta a mão a doutora Ana viu nossa médica aqui no IPG2 vamos orar com a Ana pastor já vem para cá que eu oro o senhor em pé trabenço e você senta porque Daniel vai dar os avisos e hoje tem uma homenagem para uns caras fera aqui hoje só gente boa vamos orar ao nosso Deus Ana ora por nós pai de amor obrigado pai por esta manhã termos trazido aqui a tua casa para ouvirmos o pai que só é feliz aquele que está junto a ti o pai temos procurado tanto felicidade em dinheiro e coisas do mundo o pai mas só aqui de joelhos ouvindo a tua palavra praticando ela o pai que temos paz no coração e isso o senhor nos diz todos os dias pai que o senhor possa nos abençoar aqui as nossas famílias ó pai que possamos juntos ó pai que possamos aprender isso em casa com os nossos filhos com os nossos pais com os nossos cônjuges ó pai a falar sobre o senhor a manter ó pai todo dia murmurando na palavra do senhor ó pai que o senhor esteja conosco ó pai aumentando a nossa fé em ti que o espírito santo cada vez esteja mais em nossos corações porque nós somos pó pai de nós nós nada temos ó pai mas o senhor é imenso o senhor é a nossa força ó pai te agradecemos aqui pelo suporte que o senhor tem dado a essa igreja porque se ela é isso que o senhor aqui tem é porque o senhor a faz todos os dias aleluia o senhor nos chama ela ó pai que possamos assim ó pai estar sempre próximos ao senhor que o pastor aqui ó pai seja sempre abençoado em sua palavra pregando o que o senhor quer que ele fale que toque aos nossos corações que assim ó pai dia após dia pastores após pastores possamos ser alimentados em nome de Jesus cada dia maiores na palavra do senhor ó pai mais santos mais presentes na palavra do senhor assim nós te pedimos ó pai que mantenha conosco ó pai durante a semana nós te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados amém amém pai nós nos humilhamos diante do senhor pai a oração da Ana é a nossa pai eu quero dizer para o senhor que meu coração está explodindo de alegria obrigado senhor obrigado que o senhor é Deus e não há outro como o senhor obrigado que a nossa alegria não é frívola não é passageira mas ó Deus ó pai é fusiva e alviçareira porque ela é fundamentada do Deus que estará conosco a vida inteira louvado seja o teu nome senhor pai no nome de Jesus abençoa-nos e dá-nos vitória livra nossos adolescentes nossos jovens nossas crianças nossos adultos os maridos as mulheres do conselho dos ímpios do caminho dos pecadores da roda dos escarnecedores senhor faz dessa igreja uma igreja que medita na palavra que tem momento devocional que medita em família que decora versículo que vai falar no versículo que vai falar no outro que responde com a bíblia e de repente Deus tem bíblia para todo lado dentro do seu ser ó pai mas no nome de Jesus dá-nos a benção maravilhosa Deus bendito estarmos plantados na tua presença pai levanta aqui um povo de oração senhor Deus que no nome de Jesus aqui não tenha só esquentador de banco domingueiro meu pai mas que aqui a gente tem a gente que dobra o joelho todo dia que se eixe do Espírito Santo todo dia que entende que cada dia para nós é um dia de presente porque todo mundo aqui é missionário e ó Deus ó pai a gente tem que ir para o trabalho agradecendo pelo dia que o senhor nos dá e pedindo o senhor para nos usar para ser uma benção Deus faz desses irmãos árvores ó Deus ó pai plantadas na presença do rio do Espírito de Deus que no devido tempo dá o seu fruto Deus ó pai cuja folha não murcha Deus ó pai e é abençoado em tudo que faz faz isso conosco Deus nós oramos em nome de Jesus Amém